Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um TV Iriate. E hoje nós vamos falar sobre o Natal. Está chegando a Iriate, com teatro na tela. Está chegando a Iriate, com teatro na tela. Quando falamos em Natal, pensamos logo em Papai Noel. Com muitos, muitos, muitos presentes. A árvore com bolinhas e enfeites coloridos. A ceia de Natal com toda a família. Além, claro, do presépio e as cantigas natalidas. É, mas qual seria a origem do Natal? A palavra Natal vem do latim natalis, que é derivado do verbo nascer. É, e é comemorado no dia 25 de dezembro, nascimento de Jesus Cristo. Para os cristãos, é uma das datas comemorativas mais importantes, ao lado da Páscoa, em que é comemorado a ressurreição de Jesus Cristo. É, e quais seriam os principais símbolos do Natal? Você sabia que o primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis? Foi na Itália, no século XIII, que São Francisco montou a cena do nascimento de Jesus, para explicar ao povo como tudo aconteceu. O presépio simboliza a união do divino com o terreno, afinal reúne pessoas, animais e a figura de Deus. Ceia de Natal Mais do que um jantar recheado de coisas apetitosas, a ceia representa a confraternização e união das famílias. O costume de reunir os amigos e familiares à volta da mesa para comemorar o nascimento de Jesus vem da Europa, onde as pessoas abriam as portas das suas casas para receber viajantes e oferecer-lhes uma refeição na véspera. Árvore de Natal Martinho Lutero, a principal figura da Reforma Protestante, foi quem montou a primeira árvore de Natal em casa. Antes de Lutero, as pessoas já enfeitavam árvores para comemorar a chegada do inverno. É por isso que não se trata de uma árvore qualquer, mas um pinheiro, porque é a árvore que mais resiste ao inverno. Por isso, ela é símbolo de esperança e paz. Papai Noel Se a árvore é um grande símbolo do Natal, Papai Noel é o personagem mais importante da festa. Papai Noel é inspirado em São Nicolau, um bispo que costumava deixar moedas dentro de meias ou sapatos nas chaminés de pessoas pobres. Com o tempo, São Nicolau se tornou popular e deu lugar ao Papai Noel, que conhecemos hoje, que em vez de moedas, deixa presentes as crianças que se comportam bem. Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos a capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vem o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino esse nosso lar Abençoe Deus menino esse nosso lar Mas além do Papai Noel, o Natal tem outro personagem que é muito bem falado. Bem falado, Quindim? Eu, hein? Eu diria que é mal falado. Sai pra lá! Vocês ficam aí se fazendo de bonzinhos E quando perguntam qual o sentido do Natal É o nascimento de Jesus Mentira! Vocês só querem saber de presentes Cadê Papai Noel? Quer ver Papai Noel? E quando ele entrega os presentes Esquecem o velhinho Velhinho, já era! E a ceia? Pra que tanta comida? Um monte de gente passando fome E vocês comendo com os olhos Sem falar do absurdo de lâmpadas acesas E um monte de pinheiros cortados do tamanho de um prédio Pra quê? Depois, jogam tudo no lixo e falam Tem que pensar no meio ambiente Mas continuem assim Eu gosto De gente egoísta E crianças interesseiras Continuem assim E serão como eu Uma criatura verde Má E antipática Eu, hein? Já pensou, Caralhine? Dar de cara com Grinch no Natal? Deus que me livre Eu não quero presente desses Nem com brincadeira Bom, pessoal O TV de Arcos de hoje Vai ficando por aqui E se você gostou desse vídeo Comenta aqui embaixo E não se esqueça De nos seguir nas nossas redes sociais E aproveite para se inscrever no canal Claro, seu like Ative o sininho das notificações E compartilhe com muitas, muitas, muitas pessoas E semana que vem Estaremos de volta Com mais um TV Iriate Feliz Natal Feliz Natal Tá chegando a Iriate Com teatro na tela Tá chegando a Iriate Com teatro na tela